Eu não estou me sentindo com você Descabeleu meu meu céu Eu não estou me sentindo com você Javi, 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 javi Sete, javi, 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 javi Deus é o Senhor Eu não estou tudo bem Javi, 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 javi Eu não estou me sentindo com você O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?